Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é André e a gente vai conferir o game Xcel. É uma aventura de ação 3D ambientada no mundo de fantasia e ficção científica. Jogue como Raid, cuja espaçonave caiu no estranho mundo de Xcel. Sem nenhuma lembrança da vida até então, cabe a você desventar seu passado e a sua ligação com o Xcel. E dá aquela moral pra nós! Inscreva-se no canal se você não é inscrito. E se é inscrito, deixe seu like, se puder, compartilhe esse vídeo e também deixe seu comentário, comente qualquer coisa, o que você quiser. Isso ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pra gameplay. Vamos iniciar, né? Novo jogo? Sim. Vamos lá. A nossa nave caiu no mundo aqui, né? De Xcel. É um robôzinho. Ele tá todo empolgado, né? Um robôzinho. Parece que ele nunca tinha visto uma pessoa antes, né? E quem é você, de qualquer forma? Prazer em conhecê-lo, Chap. Chap. Meu nome é... O nome do robôzinho é Chap. E o dela? Ela esqueceu. Deu uma amnésia. Bateu com a cabeça. Oh, meu Deus. Não, 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 não. Isso não pode acontecer. Eu nem me lembro desse lugar. Estou em uma floresta? Ela não gostou da floresta. E o que eu estou fazendo em um aeroporto de espécie? Se eu sou algo como um astronauta fantástico, eu acho que realmente me assustar. É, ela acha que é culpa dela, né? Caiu a nave ali. Então, ela tá achando que é culpa dela. Mas talvez foi da nave, né? Não dela. Não se culpe, garota. Vai estar tudo certo. Ela tá achando. Ela tá achando aí que Excel é uma pessoa, né? Mas eu acho que Excel é o mundo do jogo aí, né? É o planeta que ela caiu. Parece que é isso, né? Eu acho que ela não entendeu muito bem o robôzinho. Tá, aqui a gente... Eu tô jogando o controle, né? Movimentação padrão do controle, Que no RB a gente dá essa esquiva. Por enquanto, é só isso que a gente tem. Mas a gente também tem o menu, né? Temos o inventário. Deixa eu voltar aqui. A gente tem o inventário. Tem lanches que ainda não tem nada. E a gente tem materiais aqui que não pegou nada ainda também. E tem o mapa, né? O mapa do jogo aqui. Que deve ser o primeiro mundo do jogo aqui, né? Onde a gente vai explorar. Então, vamos lá. Para ser honesto, Este lugar é muito bonito. Em uma forma estranha e meio que loucura. Então, vamos pular. Para pular é automático. Você chega perto da beirada do lugar que você quer pular. E ela pula sozinha. Só esquiva aqui que você tem que apertar, né? Vamos seguir nosso caminho aqui. Bem bonito o jogo, né? Bem bonito. Ah, tem um negócio aqui. A gente tem que interagir com isso. Beleza. Ela pode entrar na água? Pode, mas ela não gostou, não. Ela não gostou da água. Então, vamos embora. Sem água. Tem mais água ali, mas tem uma ponte aqui. Vamos pela ponte, né? Beleza. Ok. As caixas brilhando aqui. A gente não pode fazer nada por enquanto. Isso parece fácil de romper. Mas não com as mãos boas. Aqui mandou a gente ir para o ferro velho, né? Encontrar alguma coisa que a gente pode quebrar. Aquela barreira de madeira. Então, vamos seguir o caminho aqui. Aqui é para a gente interagir, para abrir a porta. Vamos lá. Tem uma pedra ali. O que é aquilo? A pedra deu ruim na cabeça dela. Espera, vamos apertar. Ah, isso aqui é para a gente salvar o jogo, né? É o ponto de save. Beleza, vamos salvar. Três minutos de jogo. Tá, tem uma caixa aqui. A gente pode interagir com ela. Oi. Ah, porque eu acho que ela estava conversando, né? Com o robôzinho. Eu que estava com pressa, né? Vamos embora. Eita. Os robôzinhos atirando na gente ali. Ah, vamos pôr essa caixa aqui para ele não atirar. Interessante o jogo, hein? Interessante. Eu acho que eu fiz o gameplay da demo desse jogo. Tá aí no canal. Mas eu acho que é quase a mesma coisa aqui. Se eu estou lembrado. Tá, o que a gente tem que fazer aqui? Vamos ativar aquele... Aquela... Aquele negocinho aqui. Vamos ativar ele, né? Beleza. Ah... Ah, pera aí. Eu acho que é por aqui mesmo. Ok. É, pelo visto vai ter que quebra-cabeça no game, né? Pelo visto. Tá, aqui a gente precisa de alguma coisa para poder atravessar, né? Então vamos procurar. Aqui tem outra caixa. Vamos empurrar ela, beleza. Cadê esse negócio que a gente... Eu só não posso ter inimigo, né? Porque a gente não tem nada ainda, né? A única coisa que a gente tem é vontade, por enquanto. Ah, tá aqui. Tem uma caixa aqui. Beleza. Ah, é o... É a peça que a gente precisa para abrir, né? É um cartão de acesso. Tá, beleza. Vamos lá. Vamos abrir esse lugar. Ok. Tô achando o jogo muito bonito, mano. Tá. Abrimos a porta. E agora? Agora tem outro quebra-cabeça aqui. Ah, mas esse aqui eu já... Eu acho que eu já sei. É só empurrar essa caixa aqui e a gente pular, né? Vamos ver se é isso mesmo. Ah, moleque. Deixa eu puxar mais um pouco aqui. Para evitar a fadiga, né? Vamos lá. É isso aí, garota. Tem outro ponto de save aqui. Vamos salvar já também. Beleza. Nosso progresso está safe. Tá. E agora o que a gente tem que fazer aqui? Tô indo. Ah, tem outra pegadinha aqui, ó. A gente tem que vir aqui. Subir aqui. Ah, peraí. Tem outra coisa para a gente ativar aqui, ó. Ativamos. Beleza. E agora é só pular do outro lado, né? Vamos lá. Aí. Aí é nóis. Tá, vamos ativar esse aqui que a gente vai abrir a porta agora. Ah, tem um negócio ali. Eu acho que é uma espada aquilo ali. Se eu tô lembrado da demo, parece que eu já joguei isso aqui. A demo, né? Essa parte aqui. Tinha uma demo disponível. Tem a demo disponível na Steam, caso você queira experimentar, né? Essa daqui é a versão completa. A gente recebeu aqui antes, né? Pra gente fazer o teste aqui. Mas, pelo visto aqui, é a mesma coisa da demo, né? Pelo que eu tô reparando aqui. Esse início do game aqui. Tá. Tô seguindo, tô seguindo. Eu quero pegar aquele negócio ali, que eu acho que é uma espada, mano. Vai dar espadada em todo mundo aqui, cara. Vou pegar aqui, ok? Ah, vai ter um... Uma cinemática aí, né? Ela puxando. Moda da Excalibur. Pegou. Ali tá mostrando como que a gente usa a lâmina de sucata, né? A gente tem que apertar o B. E o LT, a gente trava a mira no inimigo, né? Tá. A gente trava a mira e com o B, a gente ataca. Beleza. Vambora, então. Ah, tem outro ponto de save aqui. Vamos pegar. Salvar. Ok. Beleza. Agora a gente pode quebrar, né? Essas... Essas barreiras de madeira. Aqui o bichinho aqui. Aqui o bichinho. Sai dele. Aí, ok. Aqui não, parceiro. Ah, a gente pegou uma... Pilha de sucata. Tá falando que não vale muito, né? Qualquer coisa que valer, tá bom, né? Dá pra gente comprar alguma coisa. Vamos pegar também. Pegamos um... Circuito. É, alguém pode pagar bem por isso. Vamos ver. Vamos pegar tudo, então. Ah, tudo que a gente bater aqui, a gente pode conseguir itens, né? Beleza. Vamos pegar tudo. Ah, tem um passarinho voando ali em cima. Quebrar tudo. Se tem item, né? Pegamos outra coisa. Erva vermelhas. Opa. Aqui não, parceiro. Aqui tem uma esquiva aqui. Eu sou profissa. Pegamos outra coisa aqui. Cabos usados. Beleza. É material. Vamos ver pra onde que vai esse material? Acho que é aqui, né? Ah, eles vão juntando aqui, ó. Nesse lugar aqui. Beleza. É nóis. Tá bem interessante o jogo. A jogabilidade tá muito boa. Vou clicar aqui. Salvar. Salvamento concluído. Beleza. Isso aqui tá fechado, né? Tá. Aqui não dá pra subir. Beleza. Opa, robôzinho. Robôzinho. O que eu vou fazer? Eu vou por esse lado aqui primeiro, pra gente ver o que que tem aqui. Aqui tem uma passagem. Opa, robôzinho. Esse aqui a gente detonou. Ele nem deu tempo dele... Opa. Hum, me acertou. O bichinho acabou me acertando. Ainda pegamos uma fruta. Beleza. Essa porta aqui a gente não passa ainda, é isso? Não. Então, tem alguma coisa aqui pra gente abrir ela, né? Ok. Sai. 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 Ah, a gente tem que ir atrás dos itens aqui. Eles não vêm em automático, não. Opa. Tá pra mim acertar, cara? Não vai não, mano. Opa. Tem que ficar esperto com esses malucos aqui. Quer dizer, é nervoso. Ah, tem uma passagem aqui. Vamos empurrar isso daqui. Um monte de caixa aqui. Com certeza vai ter item pra nós. Aí. Ah, tem alguma coisa aqui, ó. Achamos mais alguma coisa aqui, ó. Que beleza. Eu espero que seja ok se eu toquei isso por você por um pouco. Isso deveria nos dar uma proteção contra laseras e as coisas que eles nos deram. Ah, um escudo. A gente conseguiu um escudo. Ai, que beleza. A gente usa o escudo como RT, né? Então a gente aperta o RT e o outro pra travar a mira no inimigo, né? O RT e o LB. Olha lá. A gente tá com o nosso escudinho agora. Vambora. É, por ali não tem nada pra fazer ainda, beleza? Tem um lugar aqui que eu não vim ainda. Vamos ver o que que tem aqui. Ah, tem um... Ah, lá. Agora a gente pode defender, ó. Acabou me acertando ainda. Hum, vou acabar morrendo. Ah, agora não, parceiro. Agora eu peguei a sua. Tá. Tem uma caixa aqui, é isso? Ah, tem uma caixa aqui, ó. Ah, aquele cartão de acesso. É o que a gente precisava pra abrir aquela porta. Tá, vambora. Agora é saber como é que abre essa porta aqui, né? Ah, pra abrir aquela porta a gente tem que... Vim do outro lado ali. Ó, vamos lá abrir ela. Ok, subir aqui. Tá, tem um negócio aqui pra gente interagir. Abrimos. Agora a gente pode passar o cartão de acesso lá, né? Vambora. É só que tem que ser do outro lado, né? Essa porta aqui tá estragada. Ela tá com defeito. Então não vai dar pra gente abrir por ali. Vambora. É, que no caso aqui, a gente vai usar o cartão de acesso. Ele vai abrir aquela porta de baixo ali. Ok? Abrimos. Beleza. Cadê eu? Ah, eu tava preso ali no lugar ali. Eu tô me procurando aqui no mapa aqui. A gente pode ver o mapa. Me parece que eu quase não vejo o mapa, né? Mas é grande aqui o primeiro mapa. Aqui tem esse lugar pra gente... Opa. Os caras tão querendo meu couro aqui, ó. É, eles só atiram em linha reta, né? Então a gente pode... Ó, tem dois agora. Sai fora. Ah, fui mais esperto que vocês, cara. Equipamentos. Aqui a gente pode vir por trás aqui, ó. Porque eles não atiram, só atiram em linha reta, né? Pelo menos esses daí, né? Tá, vambora. No caso ali, é bom explorar tudinho. Pra... Pra detonar aquelas caixas, né? Mas eu vou andar um pouco mais rápido. Pra gente ver mais do gameplay, né? Opa. Ai, nossa, sim. Quase que ele me acertou, mano. Vambora. Ai. Nossa, mano. Eu vou esperar esses carinha aqui. Vou esperar eles aqui. Agora é aquele carinha ali, beleza? É só a gente ir no canto aqui, ele não atira. Ele só atira em linha reta. Mas tem mais uns carinha aqui. Opa. Ah, você achou, né, cara? Você achou que ia me pegar, mas você não pega, não, mano. Menininha aqui é braba. Ah, tem outro save aqui. Vamos salvar. Aí. Ok. Quando a gente salva, fecha, né? Ah, aqui tem uma escadinha aqui, ó. Beleza, vamos descer. E aí, eu reconheço esse lugar. Vamos ver o que se muda. Detonamos. Ah, tem uma passagem aqui. Vamos ver o que é. Ali meio que não tem nada, né? O que é isso aqui? Não é nada. Essas caixas aqui não quebram. Pode ser com essas caixas brilhando aqui, ó. Pode ser que mais pra frente a gente atualize a nossa espada. E ela vai poder quebrar aquilo ali, né? Ah, um dispositivo de áudio. A gente tem que ficar lá pra ouvir. Achei que podia ouvir com a gente andando, né? Ah, deu ruim pro amigo dele, né? A gente fica morta em uma base diária, né? E a área de vivas para nós, trabalhadores? Pfff, parece barato e insalitável. É. A coisa não ficou boa pra esse astronauta aí, não. Então vamos seguir em frente na nossa jornada aqui. É, temos que atravessar essa ponte aqui. Essa parte aqui é o começo do jogo, ó. Eu lembro desse lugar aqui. Então eu acho que... Ah, eu já sei o que a gente tem que fazer. A gente tem que voltar num lugar que a gente não podia quebrar. A gente não podia quebrar. Então é só voltar lá. Uma barricada de madeira. Uma parede de madeira, né? Que a gente não podia quebrar, então. Vem cá, robôzinho feio. Bobo. Aí. Detonamos. Aqui não. Passei. Opa. Sai fora. Já era. Essas caixas aqui, ó. Tô achando que mais pra frente ela vai poder usar alguma coisa pra melhorar a espada dela, né? Pode ser que além da espada ela tenha outras coisas também. Essa barricada aqui, ó. Essa parede aqui de madeira. Que a gente não podia quebrar, né? A gente teve que dar a volta lá no ferro velho pra poder pegar essa espada nossa. É, tem uns robôzinhos que são mais fortes. Os robôzinhos que são mais fortes do que outros. Nós pegamos aqui. É, cara. Não deu muito certo pra você, não. Vou tentar pular aqui e vou vir por trás aqui. Beleza. Ó, vou deixar esses robôzinhos vim primeiro aqui pra evitar a vadiga, né? Porque tem um cara ali metendo a pipoca ali. Ok. Ó, tem um negócio aqui. Vamos pegar. Ah, tem outro save ali. Vamos salvar o jogo. Salvamento concluído. Vambora. Beleza. Tá. Isso aqui tá com cara de boss, né? Tá com cara de boss. Vamos abrir isso daqui. E pã! Ah lá, se não é boas, ó. Aí, meu Deus do céu. Vamos lá. Eita, nós. Eu vou ficar muito longe desse bicho. Fica muito longe dele. É, pelo menos acertou só uma vez, né? Vamos ver. Eu fico horrível. Eu não vou ficar perto desse bicho, não. Tá bom. Correr de novo. Vamos correr de novo. Correr de novo. Vou ficar aqui. Usar meu escudinho. Aí, beleza. Aí, acertou só duas vezes. Aí, tá bom. Tá bom. Tem que bater nesse negócio nas costas dele, né? O que é isso? O que ele vai fazer agora? Ah, vou ficar... Vamos ficar... Ai, meu Deus. Hum... Vou ficar tocando de roda aqui. E deu certo, ó. Deu certo. Aí. Vamos usar a mesma tática aqui, mano. Vamos ver se vai dar certo. Não se não sabe para que lugar ele vai atacar, né? Aqui, dá a volta. Ai, meu Deus do céu. Quer dizer, fica tocando de roda aí, cara. Ai, meu Deus. Agora você já era, cara. Aí, detonamos. Ai, meu Deus. Que bicho chato. Não se não. Ah, apareceu um carinho aí. Uou. Keep it cool. Eu quase me enrolai com um crisp por esse gigante e estúpido overwatcher. Overseer. Sentinela. O nome do bicho que a gente detonou. Okidoki, com essa atitude muito relaxada. Então, não, senhor. Eu não vou manter isso legal. Tudo bem. Eu entendo. Eu estou desculpa. Então... Você não está com eles? Não. A gente não está. A gente caiu aqui agora, mano. E ela nem sabe quem é ela. Ela acha que ela é um astronauta só, né? Só isso. Mais nada. Você veio lá com aquele navio, certo? Sim. Mais como eu estivesse caindo. Sim. Você é o Excel? Então, perguntou se ele é o Excel. Ah, siga o estranho. Vamos lá. Vamos seguir o estranho, mano. Ah, aqui tem outro save, né? Vamos salvar, tá? Beleza. A gente ficou com uma vidinha só. Ficamos só com uma vidinha. Eles não são o nosso maior problema. Legal. Não posso esperar para ver o que vai tentar me matar. Eu queria saber... Ah, o jogo cada vez vai ficando mais bonito, né? Será que a gente saiu daquele mapa? Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, olha o tamanho do mapa aqui agora. Ficou bem maior. E com certeza, cada setinha dessa daqui, ó, é a outra parte do mundo do jogo, né? Eu não fiz nada. Exatamente. Ai, tem uns robôs ali. Vamos detonar. Ai, ai, apertei o botão errado. Aí, tu já era, mano. Tá. As pilhas de sucata. Ai, o bicho embugou aqui. O carinha. Que que é isso aqui, mano? Fica perto disso aí, não, cara. Segue o... Segue o amigo ali. Larga a mão disso aí. Vai explodir na sua cara, mano. Olha, o jogo vai ficando cada vez mais bonito, né, mano? Que isso. Já tem um negócio aqui. Ah, a gente tem que descer aqui, é isso? É isso. Ah, a gente vai pro esconderijo dele, né? Ele tem um esconderijo aqui. Beleza. Mas, cara, você não tá cuidando do seu esconderijo, não? Tô cheio de bicho, mano. É, isso aqui a gente tá mostrando tudo de novo, né? Que a gente tá pegando aqui. Cadê seu esconderijo, mano? O pântano. Meu lar. Fui ler ali o que o cara tava falando, acabei apanhando. Ah, o refúgio. Ele tá falando que tá chegando nesse lar dele faz 5 minutos. Vamos lá. Vai ter mais robô aqui. Ai, pula. Podia ter usado a defesa, né, mano? Mas eu achei que ia dar pra esquivar. Não esquivou, não. Cadê, cara? Cadê você? Eu quero conhecer sua casa, mano. Beleza. Ah, tem uma escadinha ali, mas vamos seguir ele primeiro, né? Ah, a gente chegou na casa dele. Ah, a casa dele chama Buraco da Agulha. Ó, legal, o esconderijo do cara, o refúgio dele. Que isso, mano. Bonito lá. Interessante o game, né, mano? Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conferir no game. E dá aquela mora pra nós. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. E se é inscrito, deixe seu like. Se puder, compartilhe esse vídeo. E também deixe seu comentário. Comente qualquer coisa. O que você quiser. Isso ajuda muito. Um grande abraço a todos. Até a próxima. É nóis. Tamo junto. Tamo junto. Tchau, tchau.